Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui de volta, mais um vídeo meu pra falar de make, tá bom? E hoje eu quero falar pra vocês sobre o BT Velvet, que é a sombra líquida aveludada da Bruna Tavares, tá? Da coleção da Bruna Tavares, eu me apaixonei, não ia fazer vídeo sobre, porque eu não costumo fazer vídeo falando de um único item, normalmente eu faço mais a postagem no Instagram e coloco no blog, tá? Mas eu resolvi fazer porque mostrando ele é muito mais legal. Eu trouxe aqui algumas opções de pincel, tá? De pincéis, né? E eu trouxe esses dois aqui, que servem pra esfumar, dois tipos de pincéis, e esses aqui, que servem... Esse aqui é um pincel de pontinha de lápis, tá? Deixa eu tentar focar ele aqui, que ele tá focando em outra coisa. Vou botar assim bem pertinho, que eu acho que vem. E... E... Não... Isso... E não, tá vendo? Ele tem uma pontinha, então ele serve exatamente pra você, né? Tipo, marcar alguma região, que é o que também serve pra usar. E esses dois aqui, que são aqueles pincéis que eu uso pra parte inferior dos olhos, sabe? Pra marcar. Então, vamos lá? Vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente usa isso aqui. Então, eu já tinha visto vários vídeos da Bruna Tavares falando sobre o produto, e eu fiquei apaixonada principalmente nesse tom. Então, eu fui até a loja, eu comprei na Alice Salazar Store, eu fui até a loja procurando essa cor, tá? Esse tom que é o Toffee. Vou abrir aqui já pra mostrar pra vocês. Ele é super fácil de usar, mas ao mesmo tempo ele requer um pouco de cautela, né? Ó. Coisa mais linda. Então, ele requer um pouco de cautela. A gente pode utilizar passando ele no pincel, ou passando na região que a gente quer, no caso aqui, ó. Vou passar aqui como é que isso aqui fosse meu olho, tá? Fazer um pontinho assim. E aí, vou pegar o meu pincelzinho de esfumar, vou pegar esse que é o menorzinho, e aí vamos ver acontecer. Deixa eu dar um foco bem legal, aí, e aí, ó. Imagina que esse é o seu olho, e você tá esfumando. Não requer nenhum trabalho, e fica extremamente uniforme. É claro que aqui, eu esfumei bastante, até ele ficar mais transparente. Mas aí, se a gente quiser mais, é muito simples. É só pegar um pouquinho mais de produto, e esfumar um pouquinho mais. Ó. Ele aceita que você passe por cima. Ó a intensidade agora, como ficou. E aí, se vocês puderem observar as bordas, ó. É porque aqui, claro, eu tô fazendo meio que aleatório. Mas se a gente consegue olhar as bordas, vocês vão ver que vai dando aquele acabamento, ó. Começa aqui escuro, vai ficando mais fraquinho, e de repente minha pele. Gente, eu achei isso perfeito. E ele serve não só como sombra. Lembra que ela já mencionou, não serve só, não só como sombra, como um excelente primer. Então, você pode colocar outras sombras em cima que ele vai pigmentar, né? Vai ajudar a pigmentar ainda mais, ou colocar algum outro tipo de pigmento. Eu vou passar um glitter aqui em cima pra vocês verem que lindo que fica. Volto já, já. Esse aqui é um glitter da, quem disse, Berenice. Tá aqui a caixinha, deixa eu ver se eu acho o nome pra vocês. Aqui, nomezinho do glitter. Roselite. Esse glitter eu ganhei numa das campanhas da Quem Disse, tá, gente? E eu dei essa dica lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai aqui embaixo, no box de informações. Clica lá, me segue, porque ali eu dou muita dica legal, tá? E com muito mais frequência. Então, eu escolhi, né, na hora eu podia escolher o que você queria. E eu escolhi, olha esse aqui, gente. É muito lindo esse glitter. Então, eu vou mostrar pra vocês o glitter por si só. Ó, tá aqui em cima. Que já é super bonito. E aí, como o meu BT Velvet já secou, porque eu dei um tempinho. Eu vou passar só um tiquinho dele mais, né? Porque aí, quando a gente faz a make, a gente passa e depois bota o glitter, né? Então, pra ser justa, eu vou ter que passar um pouquinho mais do meu BT Velvet, porque ele tem que umedecer de novo, tá? Se você estivesse fazendo a maquiagem sua, você ia simplesmente passar o BT Velvet e depois passar o produto em cima, né? O pigmento em cima. Então, a gente tem que reproduzir igual. Ó, e aí, eu vou pegar aqui e vou passar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Gente, o ao vivo faz muita diferença. Olha isso aqui, como pigmenta. Ó. Vamos dar o foco. Aqui ele sozinho. Que é lindo, tá? E aqui ele por cima do BT Velvet. Ai, vou passar mais porque esse glitter é lindo demais, gente. Eu espero que eu esteja focando ele bem. Eu vou aproveitar pra falar desse pincelzinho aqui. Se você não tem, tenha, tá? A Vult tem. Esse meu é da Candice Berenice. É um pincel de pigmento. Vocês viram que a aplicação foi super tranquila, ó. Praticamente não derrubou nada. É muito bom esse pincel, tá? É um pincelzinho de silicone. Vale a pena ter, tá bom? Então, gente, era isso. Videozinho curtinho, só pra dar uma dica legal, sabe? Uma dica de gente real que tá usando o produto. E é isso, sim. Eu tô realmente muito apaixonada. Muito apaixonada mesmo nele. Tô amando de verdade. E espero que vocês tenham gostado, sabe? O preço é bem razoável. Eu não lembro agora, mas acho que eu paguei R$36. É um produto que eu acredito que vai durar muito. E eu tô vendo gente usando os outros tons pra fazer contorno, gente. Já pensou? Ele super dá pra fazer contorno, dá pra você usar com esponjinha. Tem gente usando como batom. Eu não sei não, entendeu? Porque se ela não disse que ele era multiuso, eu não passaria na boca. Vamos lembrar que a gente come batom. Ele não desaparece da nossa boca, não, tá? A não ser que você beija, etc e tal. Mas o normal do batom sumir é porque você tá ingerindo. Então, eu não sei se isso aqui foi feito pra ingerir. Mas, sua cabeça, né? Seu guia. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, tá bom? Dá uma olhadinha no meu blog, que tem muita dica legal por lá. Você consegue entrar na busca, buscar pelo que você quiser, o assunto que você quiser. Que seja do mundo da maquiagem ou dos cuidados com a pele. Tá legal? Clica aí no gostei. Curte, compartilha. E até a próxima. Tchauzinho. Agora uma pausa aqui pros bastidores. Eu esqueci de mencionar que ele é um pouquinho difícil de remover. E uma outra coisa. Eu não sei se vocês repararam o meu braço assim, ó, meio sujo. Passar assim rapidinho. É que eu fiz a resenha com os swatches, tá? Da palitinha da Alice Salazar. Então, se você ainda não viu, clica aqui. Eu vou deixar em algum lugar essa resenha. Clica, porque ela tá muito boa, tá bom? Eu tô mostrando várias coisas. Então, vai lá. Beijo.